Sabe aquelas noites que você chega em casa morrendo de fome, sem vontade nenhuma de cozinhar? Te dou uma dica, ó, Didi Pizza. Ou melhor ainda, você tá em casa e chega um montão de gente e você não tem o que oferecer. Tenha no seu freezer Didi Pizza, uma pizza deliciosa, crocante, que fica pronta em 10 minutos. Quer uma outra situação? Tô com vontade de comer uma coisa, mas não sei o que é. Você tá com vontade de comer Didi Pizza, vou te mostrar, é assim, ó, super fácil. Vamos supor que essa aqui seja a sua geladeira. Você abre, a gente tem uma aberta aqui, que é pra mais fácil eu tirar da caixa, tá? Tira da caixa, pré-aqueça o seu forno, tá? Convencional, por 5 minutos a 250 graus. Põe a pizza e 10 minutos depois ela tá prontinha pra você. São 5 sabores, olha, mozzarella portuguesa, a escarola vegetariana, catupiry e calabresa. Não é uma delícia? Em 5 minutos você pré-aquece o forno, em 10 minutos tá prontinha a sua pizza, tá legal? Você, consumidor final, pode passar aqui no Milos Hipermercado de Carapicuíba e comprar a sua. Agora, você que tem supermercado, tem loja de conveniência, padaria e quer ter Didi Pizza, eles estão cadastrando, tá? É o seguinte, de segunda a sexta, era às 8h às 5h da tarde e no sábado das 8h até o meio-dia, você pode ligar pra 837-9581. Segunda a sexta, era às 8h às 17h, no sábado das 8h até as 12h, ligando pra 837-9581, você pode ter Didi Pizza aí no seu estabelecimento comercial. Ligue!